Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo no canal Chaves FC Games E hoje vamos para mais uma abertura aí de packs com os mega pacotes São 5 mega pacotes aí na mascada E vamos ver se a gente consegue trazer alguma coisa boa Já que na última série aí de packs a gente não teve muita sorte Já vamos aí com 35 mil cores para o lixo, será? Vamos ver quem vai vir, vamos cruzar os dedos aí Lá vem o primeiro pacotinho Mandanda, Cabaye, Begovic Não foi dos melhores ali Veio Doste que saiu aí no informe da semana Mas não é o que a gente esperava, né galera? Teve ali também montanhas Não foi o dos melhores Infelizmente vamos mandar aí tudo para a lista de transferência Para boa e velha mascada Galera, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol Para estar recebendo aí mais vídeos do canal Chaves FC Games Com abertura de packs Para ver se a gente consegue aí Juntamente com essa mascada infinita Trazer algum jogador bom aí, né? Já que está complicado aí E aí dá alguma coisa para a gente E vamos para mais um pacote aí Restando apenas 4 pacotinhos Vamos ver se nesse pacote A gente tem aquela boa e velha sorte da mascada Vamos cruzar os bons e velhos dedos das aves calopsudas Das aves raras Vamos que vamos Cruzamos os dedos Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Sarrinho, Sarrinho daqui, rapaz Sarrinho daqui Sarrinho daqui com Oxô, meu pai Oh, meu Deus do céu Chega a dar uma frase ritmada Oxô, Sarrinho daqui são Meu Deus do céu Nada, nada, nada de bom Emenique Emenique veio ali, né, galera Emenique na mascada do Camigol E o resto é só contrato Não tem muito o que dizer aí Na boa e velha mascadinha Parece que nas últimas aberturas de pack A EA não está de bem com a gente aí, viu, galera Vamos mandar aí tudo por casa do caralho Alguns a gente vai tentar aproveitar, mas só pra fazer teste mesmo Mas o resto vamos mandar tudo pra casa do caralho Porque vocês devem entender que a situação não é das melhores E vamos para mais uma abertura Vamos ver se na mascada Faltando apenas três Mais trinta e cinco mil Cois A gente abrindo os cinco aí Vai dar Cento e setenta e cinco mil Vamos ver Manzuki 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 é o nome dele Rapaz Que pack Filho de uma puta E o Shire Veio ali Mas não é dos melhores jogadores aí E veio Ravi Hernandes É ele mesmo Muito velho Ravi Hernandes Vamos mandar para a lista de transfers Porque do resto aí A gente manda tudo pro mato Porque com esses packs aí Olha Tá de brincadeira Vamos cruzar os dedos galera Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos Nessa daí a gente tem que pedir a sorte das aves raras calopsudas Oh Eu tô dizendo que as aves calopsudas ia dar sorte galera Busca e informe Eu sabia que isso daí ia dar certo Até que enfim Aí manda um pra gente aí Vamos ver quanto é que busca tá valendo Olha galera Não vai tirar o preço Do pacote aí A gente vendendo tudo Mas busca e tá valendo aí Agora nesse exato momento 156 mil coins É o que ele tá valendo aí em média Mas Tá valendo né Pelo menos aí aí mandou informe Não foi desses informes aí Fuleiro Que ela sempre manda Busca é o nome do cara Juntamente com a mascada E vamos enviar ele pro clube E a gente vai fazer um teste aí No próximo time que a gente fizer aí Para a divisão nossa aí Beleza Chega Me deu vontade de espirrar Rapaz Oh minha nossa senhora E vamos para o último Peck Viu Lá Vamos pro último Peck Zito Ai meu Deus Chega me deu alergia Randonovic E reina Só veio Goleiro nessa porra Olha Mandala de novo Randonovic Mas tá de boa galera Vamos Ressarizá-la aí A 88 do ritmo De ritmo Prata raro Mas não sei se tá valendo Muita coisa não Mas vamos mandar ele pra Pra lista de transferência E depois a gente Ver Se realmente O que é que ele tá valendo aí Não Vamos botar logo ele aí Vamos mandar pra mascada Logo ali 1200 Coisa É o que o homem tá valendo aí Eu ia deixar Mas É isso aí galera Não foi o que a gente queria No último Peck Mas pelo menos No No apagar das luzes Ali da mascada Das aves raras Calopsudas A EA consegue mandar pra gente aí Mais um informe Da mascada Do Camigol Beleza E vamos aí Mandar esse restante de contrato Galerão Não esquece De ajudar aí Na divulgação do vídeo De abertura de packs Do canal Chaves FC Games Você que não é inscrito Vai aí Se inscreve Compartilha o vídeo Você que é inscrito Curte Que vai tá Sempre ajudando a gente aí Com motivação Pra tá postando mais vídeos De abertura de packs Tá beleza Porque com a ajuda de vocês A gente cria aquela boa e velha Motivation Pra tá postando mais vídeos aí Vamos Por isso daí A gente vai abrir aí Mais uns packs Zinho aí Ouro Né Ouro prêmio Só pra mascada Ficar feliz E vamos ver se a gente consegue Deixar algum jogador Aí no finalzinho A gente sempre tá querendo Um pouquinho mais né Acabou o mega pacote Vamos ver aí Se nesse simples Vem alguma coisa Na mascada Diabe Diabe Mas tá louco Mas veio um pacotinho extra Vem um pacotinho extra Se bem que esse pacotinho extra Aí nunca Deu ninguém Só vem uns merda Só o jogador merda mesmo Essas cartinhas de contrato A gente manda Porque sempre é bom né galera Sempre é bom ter os contratos Se bem que eu tenho mais de 700 contratos Sempre é bom ter uma cartinha De Né De preparação física E vamos agora abrir Aquele bom e velho Pacotinho Aí Vamos na mascada Do Camigou Com rasa Cruza o dedo Das aves calopsuda Vamos chamar elas Das aves Das aves raras É Turre de gabel Só contrato Osman Bender Churabab Nada 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 De nada Não Tá foio Tá foio Tá foio Tá foio Ai galera Mas mesmo assim ainda tô feliz porque pelo menos Sérgio Busque veio na mascada E vamos agora abrir, galera O bom e velho pacote que a EA deu pra gente Vamos ver se agora ela vai mandar alguma coisa aí Nosso último pacotinho da Night Vamos que vamos, na mascada Ah, veio ele, rapaz, iraisóis Goleirão do caralho, rapaz Esse daí, eu nem sei quem porra é, né, garoto Nem sei quem caralho é, meu brother Tá de sacanagem aí, velho Porra, ei, sacanagem Derlei, o bom e velho Derlei 2577 cois Então, galera Não é isso que a gente queria Mas, como vocês são Os caras da porra Vamos pro último pac, que a gente não aguenta A mão coça, o controle coça E vamos ver quem é que vai vir Erreira Bom e velho Erreira É, galera Deixa quieto É assim que fica a nossa Boa e velha aí Série de mega pacote E vamos aguardar aí Os próximos vídeos Que vai vir aí, com certeza Mais promoções da EA As línguas falam que O bônus pack lunar Do ano novo chinês Vai tá chegando E a gente não vai deixar De tá passando Essa abertura de pack, beleza? Então, aquele abraço Até a próxima E tchau, tchau Valeu E fui Peace